Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi regulamentada a legislação que inclui novas atividades profissionais que a partir de 1º de janeiro vão poder optar pelo Super Simples na hora de pagar impostos. Em dois meses, agricultores familiares acessaram mais de 5 bilhões de reais para aumentar a produção e comprar máquinas e equipamentos a juros baixos. E ainda, a partir de quarta-feira, gestores vão responder questionários sobre o funcionamento dos serviços de assistência social no país. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite da Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!